São orientações que essas mulheres vítimas de violência, principalmente doméstica, domésticas estão recebendo do projeto Universal nas Forças Policiais. E essa edição que aconteceu na terça-feira passada, recebeu aí pelo menos 200 mulheres que foram em busca de orientações e contou aí com mais de 30 voluntários. Quem vai dar mais informações pra gente de uma novidade que chegou pra gente aqui de última hora é o coordenador desse projeto, o pastor Welton Mangueiras. Pastor, boa noite. Devido ao sucesso que foi terça-feira, vocês decidiram então fazer uma nova edição desse projeto? É verdade. Boa noite, Fred. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós criamos esse projeto porque sabemos que muitas mulheres sofrem calada. Muitas mulheres não podem desabafar dentro de casa. Então nós reunimos as nossas voluntárias e criamos uma ideia para poder ajudar, dar apoio a essas mulheres. Nós pedimos o apoio da nossa Polícia Militar aqui do Estado de Goiás, com o Tenente Coronel Giovanni, lá do 9º Batalhão. E nós realizamos ali em frente, a 44, ali na base móvel da Polícia Militar, do ônibus. E eles cederam um lugar, um cantinho, chamado Cantinho do Desabafo. E juntamente com essas voluntárias, inclusive a minha esposa estava aqui junta, e ela foi uma das voluntárias que realizou esse atendimento. E muitos desabafaram o frete, muitos botaram pra fora realmente o que estavam precisando botar pra fora. Pastor, o que chamou a atenção nesse projeto que aconteceu na terça-feira foi que justamente quando as mulheres foram vítimas, souberam da presença de vocês, elas foram até o local pra serem ouvidas, né? Que elas precisam serem ouvidas. Primeira coisa, Fred, elas deram atenção, um por causa que tinham as voluntárias, e outras se sentiram ali à vontade com a presença da Polícia Militar. Foi um dos maiores apoios que nós tivemos. E elas se sentiram bem à vontade quando elas chegaram e pediram o conselho das voluntárias do FPE. E foi excelente, Fred. Excelente. Muitas mulheres ali saíram aliviadas. Inclusive, vamos perguntar aqui pra esposa do senhor, a senhora Elaine, pra contar pra gente aqui o que mais as mulheres desabafaram, na verdade, com vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite. Boa noite. A gente atende mulheres que elas sabem que aquela situação ali, a própria vida está em risco, mas ela não consegue se ver independente, ela não consegue se ver livre, ela se sente dependente daquele agressor. E a gente mostrou que não, que ela pode sim, que ela tem valor, que ela pode dar a volta por cima, que ela pode sair dessa situação. Agora, essa nova fase que vai acontecer neste final de semana, vai acontecer onde? E que horário que as pessoas podem procurar esse tipo de orientação? Então, sábado agora, nós teremos uma palestra só para as mulheres, e a partir das 17 horas, essas mesmas conselheiras estarão ali para orientar, para ajudar essas mulheres. Será sábado agora, a partir das 17, na Avenida Goiás, 1449 ali no centro. Reforçando então, sábado, 5 da tarde, na Igreja Universal, na Avenida Goiás, vocês estarão lá novamente com todo o aparato para dar atenção a essas vítimas. Isso, exatamente. Sábado agora, a gente aguarda todas as mulheres que queiram participar, mulheres que sofrem violência dentro de casa, mulheres que sofrem agressão, algum tipo de violência, seja psicológica, seja física, ou não, mulheres que queiram também participar dessa palestra serão todas bem-vindas. Muito obrigado pela participação da senhora, passou. Muito obrigado também. E fica a dica aí, né, Fred? Porque essas pessoas precisam ser ouvidas e, às vezes, elas não têm noção de como agir diante de uma agressão. Às vezes, elas são xingadas pelo companheiro, são maltratadas e acham que aquilo ali é comum. E, na verdade, aquilo não é comum. É o primeiro passo para uma agressão física ou até uma agressão mais contundente, que a gente já viu e já relatou aqui durante a nossa programação. Então, fiquem atentas. Cinco da tarde, sábado, na Igreja Universal, tem novamente esse projeto Universal nas Forças Policiais.